Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e vamos direto ao ponto. Está aí na telinha. Correção do Quis. Princípios da contagem PCDF. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Legal? Então, vamos direto ao ponto, que é a correção do Quis. Com certeza você está aí ansioso. Para quem é marinheiro de primeira viagem. Marcão, estou aqui pela primeira vez. Que parada é essa aí de Quis? Então, vamos lá, rapidamente. O Quis é uma questão. Então, escolhemos uma questão de determinada banca e publicamos nas nossas redes sociais todas as segundas e quartas. E a correção acontece na terça e na quinta aqui no nosso canal no YouTube. Então, a ideia é que você tente resolver e depois acompanhe aqui a nossa solução. Legal? Então, pessoal, sem blá, 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 vamos direto ao ponto. Está aí o probleminha. Vamos lá. Sim, bora tranquilão na nave. Considere que um escritório trabalha 11 pessoas. Será formada com esses empregados uma equipe. Olha a palavrinha mágica aí aparecendo. Dê quatro elementos para um trabalho de pesquisa. Com base nessas informações, julgue o item seguinte acerca da equipe. Se essa equipe formada somente, IPC, importante pra caramba, formada somente com empregados de nível médio e fundamental, então, essa equipe poderá ser formada de mais de 60 maneiras distintas. Então, pessoal, sabemos que é um probleminha clássico de análise combinatória. Agora, é um probleminha de arranjo ou de combinação? Vamos lá. Vou te passar aqui o bizu. Falou em equipe? Cara, falou em combinação. Legal? Apareceu lá. Equipe, você já sabe que o probleminha é de combinação. Equipes, comissões, turmas, cara, agrupamentos de pessoas, cara, o probleminha é de combinação. Então, falou em equipe, falou em combinação. Agora, como é que eu vou fazer essa combinação? A minha equipe, pega a visão, olha aqui no probleminha. A minha equipe, ela tem quatro elementos. Ele está falando aqui, olha, que vai formar uma equipe. Só que essa equipe tem o quê? Quatro elementos. Perguntinha. Quatro elementos, né? Eu vou combinar quatro elementos de quantos? Aí que está a parada. Tem que ser os empregados de nível médio e nível fundamental. Então, olhando aqui, olha, eu tenho seis de nível médio e dois de nível fundamental. Então, eu tenho um total de quantos empregados? Oito. Seis mais dois vai dar quanto? Oito. Então, eu vou formar uma equipe com quatro elementos. É isso? Eu vou combinar quatro a quatro. Vou formar uma equipe de quatro elementos. Só que quatro elementos, de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para quatro. Por que de oito? Porque essa equipe será formada somente com empregados de nível médio e nível fundamental. Então, vai ser combinação de oito, quatro a quatro. Aí, estou em casa. Como é que eu vou aplicar aqui o macetezinho? Combinação de oito para quatro. Seria oito, abre quatro. Então, vai ficar oito, sete, seis, cinco. Abre o quatro, divide por quatro. Macetão, né? Quatro, três, dois, um. Vou passar o facão aqui no seis. Pou, pou. Dá para simplificar mais alguém? Com certeza aqui, ó. Oito com quatro. Pou, pou. Oito dividido por quatro vai dar dois. Organizando ali a bagunça. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes sete, setenta. Então, eu consigo formar aí setenta equipes. Agora, eu tenho que analisar o que o Sesc está falando. Então, essa equipe poderá ser formada de mais de sessenta maneiras distintas? Sim. Então, essa informação está correta. Então, se a informação está correta, o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Certo. Beleza? Então, quebramos aí a correção, fizemos aí a correção, espero, de coração que você tenha gostado. Agora, vamos trocar uma ideia rapidamente. Quer bater um papinho? Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Beleza? Só você ir lá no meu Instagram. Está desesperado, está querendo conversar. Então, vai lá que a gente bate um papinho. Legal? E agora, pessoal, vamos à nossa programação de hoje. Às dezenove horas e quinze, temos uma aulinha bacana da Escola MPP. Legal? Temos uma aulinha da Escola MPP. Assunto de hoje, médias. E às vinte e duas e quinze, faremos uma aula para a PM São Paulo. Soldado PM São Paulo. Você, como sempre, é o nosso convidado. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Espero de coração que você tenha gostado. Um forte abraço, né? Um abraço virtual. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.